Vamos sem mais delongas para mais um combate de MDMA profissional Convidamos o atleta do corner azul para comparecer ao queixo Drenis 3D Drenis 3D Drenis 4D Drenis 4D Drenis 4D E o seu adversário do corner vermelho, convidamos o atleta para comparecer ao case, Pedro Henrique! A CIDADE NO BRASIL Muito bem senhoras e senhores, vamos para a apresentação oficial dos atletas, lembrando que essa luta acontece na divisão dos boscas até 57 quilos, onde eu quero nos apresentar nesta tarde, senhoras e senhores, o lutador do Cordeiro Azul, o atleta de 27 anos de idade, 1,67m de altura, bateu 57 quilos gravados, no seu cartel profissional, 15 vitórias e apenas 3 derrotas, representando a Academia VF Reis Team, na cidade e o estado de Sergipe, senhoras e senhores, o ex-campeão do tempo forte, recebam, temos 3, 3! E o seu aniversário, o atleta de 23 anos de idade, 1,80m de altura, até os 61 quilos gravados, no seu cartel profissional, uma luta e uma vitória, representando a Academia VF Reis Team, na cidade, de Montes Claros, em Minas Gerais, Pedro, é o Rio de Janeiro, é o Rio de Janeiro! E agora, representando o combate, mestre da comenda! Azul, pronto! Vermeiro, pronto! É guerra! Boa! 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 Calma, calma, calma! Calma, Pedro, trabalha, Pedro! Trabalha, trabalha! Sai da gaiola! Quanto mais, Mago! Boa! 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 Trabalha, Pedro! Saia da gaiola, Pedro! Boa! 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 Boa, Pedro! É agora, Pedro! Eu treinei com ele, ele treina na mesma academia que a gente tem lá. Ele come um soco na boca, eu fui procurar a parede assim. Os amantes acham que a parede está a terra. Fiquei uma semana com um oxilar torto. Mordendo torto. Ele só tem três dedos na mão. É ripa. Aí, Peio, aí, Peio. Segura o espadinho, Peio. Vem, 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 vem. Entra! 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 Isso! Boa! Contalzão, Peio. Pega os contalos. Distancia ele, Peio. O trabalho é mesmo, Peio. São mais caras. Boa, Peio! Boa, Peio! Boa, Peio! Despertão, despertão! Boa! 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 Chutinho na era zero não, Peio. Chamele. Chamele, Peio. Chamele, Peio. Chamele, Peio. Ligação, Peio! Ligação, Peio! Palão! Ligação, Palão! Fechadinha aí. Boa, Peio. Boa! 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 Boa, trazendo, Peio. Boa, Peio. Boa, Peio. Cai embaixo, Peio. Cai embaixo, Peio! Boa! 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 Calma. 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 Calma aí. De força. Vai. Stop. Vai. Vai. Trabalha seu boxe. Seu boxe. Trabalha seu boxe. Trabalha seu boxe. Ei. Que foda-lhe. Que foda-lhe. Que foda-lhe. Não se aperreie, dá suco. Boa! Boa, amigo! Sai da gaiola! Sai daí! Boa! Sai daí! Calma, meu! Espera! Sai da graça! Sai da graça! Sai da graça! Sai da graça! Isso aí, já está com medo! Sai da graça! Boa, meu! Tá bom, moleque! Não se aperreie, dá suco, viu? Não sei, quando é o que está em cima. É... Sem medo de perder. Mas geralmente é assim. É igual... É... Um cara tem 15 minutos, o outro tem uma. O que que ele tem a perder? Nada! Por isso que ele entra, velho. Por isso que ganha. Porque não tem medo. É sempre assim. Não tem medo de perder. Você botar lá... Um time grande para jogar com o Cruzeiro. O Cruzeiro vai ganhar. Porque o dízio igual está... Toma! Levanta! Não tem nada aí! Se aperreia e desça o... Aí, ó... Vai! Não gastaste! Dez segundos! Trabalho, meu! Trabalho! Calma! Não, não, calma! Não, sabe ... Jo amazingly, tem isso aí ó... Um desbraço... O Jorge cab segunda no chão! Tá atenção calma! Vadando! Pargão causó de bola! Não des Enterprise? Por favor! Para cá, para corda! Música 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 A CIDADE NO BRASIL Antes do anúncio oficial de Sandrinas e Campos, convidados para adentrar o queijo, para fazer a premiação com o troféu vencedor, a Cruze Fight Girl Luciana Leal. Momento em que acompanham também para a entrega dos brindes aos lutadores, a garota tatuada da luta, a Gabriela Guaranares e as garotas da luta, Gélida Lopes e Polihama. Vamos ao resultado oficial. A CIDADE NO BRASIL Muito bem, senhoras e senhores. Vamos para o resultado oficial deste combate. Por desistência, aos 5 minutos do primeiro round, a vitória vai para o atleta do Código Azul. A CIDADE NO BRASIL 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 E aí